Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Nesta sexta-feira, dois novos nomes vazaram da lista do técnico Renato Portaluppi. Estamos falando de Michael e também falamos de Nenê, jogador da equipe do Vasco. Eu vou te contar tudo o que eu apurei sobre estes jogadores e sobre as possibilidades deles para a próxima temporada. O vídeo tem o oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom gente, primeiro, antes de falarmos sobre Michael e sobre Nenê, é importante dizer que os nomes que estão vazando da lista do técnico Renato Portaluppi estão vazando de forma aleatória. Não quer dizer que todos os nomes que estão postos aqui são da lista A, B ou C. Cada um tem o seu valor de hierarquia dentro daquilo que o Renato pretende para 2023. Então é importante destacar aqui esta situação. Além disso, Renato só será o técnico da próxima temporada após a assinatura de contrato com o novo presidente, seja ele o Dorico Romã ou Alberto Guerra. Na próxima segunda, a primeira eleição e no outro sábado, a eleição em segundo turno para definir quem vai comandar o Grêmio no próximo triênio. Bom, falemos primeiro de Nenê, jogador de 41 anos que tem seu contrato encerrando no final desta temporada com a equipe do Vasco. É verdade, sim, que o Renato ligou para o Nenê há mais ou menos uns 40 dias. Eles não conversaram sobre Nenê jogar no Grêmio. Renato conversou com o Nenê sobre o seu futuro de carreira, o que Nenê pretende fazer a partir de 2023. Se vai parar, se vai seguir, se vai ocupar uma outra posição dentro do futebol. Aliás, os dois candidatos à presidência do Grêmio têm admitido nos bastidores que não vão contratar Nenê. Aliás, até ouvi um vídeo do Alberto Guerra, público, falando no seu Instagram que não vai contratar o Nenê. E aqui eu quero dizer o seguinte, Nenê não está na lista do técnico Renato Portaluppi pela informação que eu tenho. Eles conversaram, mas faz algum tempo e não foi sobre ele vir jogar no Grêmio. Foi sobre a futuro, sobre a relação que eles têm e tudo mais. Então, assim, uma ligação do Renato para um amigo não obrigatoriamente quer dizer que o jogador está na lista de reforços do técnico para a próxima temporada. Isso quer dizer também que Nenê não vai jogar no Grêmio? Os presidentes têm dito que não, pelo menos os candidatos. Obviamente que nós já vimos Renato convencer o presidente a contratarem jogadores. Vi de Rafinha quando o Renato convenceu o presidente Romildo Bolsa Jr. a contratar o Rafinha no início de 2021. Bom, o nome que está na lista é o de Michael. Eu vi hoje ser divulgado primeiro na Rádio Guaíba, depois também vi o Eduardo Gabardo, nosso colega da Rádio Gaúcha, divulgarem este nome. Eu fui atrás, fiz apurações sobre esta questão. Primeiro, o Michael quer voltar ao futebol brasileiro. É um jogador que já destacou em algumas oportunidades que não está contente onde está atuando. Ele está no mundo árabe e gostaria de voltar para o futebol brasileiro. Na metade da última temporada, ou seja, esta de 2022, ele teve a oportunidade de voltar para o Brasil, em especial para jogar no Corinthians. Mas o Corinthians não foi a fundo na negociação porque o investimento de 10 milhões de dólares para contratar o jogador é muito elevado. Isso não quer dizer que o Grêmio tenha condições de pagar os 10 milhões de dólares para ter o atleta. É uma negociação considerada difícil, é um nome que talvez só por empréstimo, mas é um atleta que é topo da lista do Renato como opção para a próxima temporada. Há uma ótima relação entre o Renato e o Michael. O Michael já disse publicamente que foi o Renato Portaluppi quem o recuperou, quem o ajudou, dentro e fora de campo. O Michael passou por um problema, teve depressão na equipe do Flamengo e o Renato conseguiu ajudá-lo, conseguiu colocá-lo dentro de campo outra vez. Inclusive, olhando os dados do Michael da temporada passada, no futebol brasileiro, ele foi um dos artilheiros do Brasil, especialmente no Flamengo. Dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo, fez mais gols que Gabigol e Bruno Henrique. Obviamente jogava mais que esses dois jogadores também, mas fez um número expressivo de gols, ficando atrás apenas dos artilheiros do Brasil, que foram Hulk e Gilberto na oportunidade. Mas é importante destacar, o Michael é um jovem jogador que é ponta esquerda, não é um centroavante, não é um definidor. Então, para ter um número expressivo de gols, significava também que ele estava numa grande fase quando deixou o futebol brasileiro. Ele já disse em algumas entrevistas que quer voltar ao Brasil, mas aqui tem um grande detalhe, Michael tem como prioridade voltar para o Flamengo. Hoje, não há uma condição para que ele jogue com a equipe do Flamengo, até porque existem outras opções dentro do elenco carioca, tá bem? Deixa o teu like se você gostou dos nomes, imagina outras possibilidades. Até a próxima, um grande abraço, fui!